Pessoas em situação de rua agora vão ter direito ao almoço no restaurante popular do Estado. O decreto autorizando o benefício foi assinado agora há pouco pela governadora em exercício, Regina Souza. A Pastoral do Povo de Rua e o Governo do Estado do Piauí firmaram no final da tarde desta sexta-feira uma importante parceria que agora possibilita o maior atendimento às pessoas que se encontram em situação de rua. Com o decreto assinado pela governadora em exercício, Regina Souza, aqui no Palácio de Karnak, os moradores de rua assistidos pela Pastoral de Rua da Arquidiocese de Teresina têm agora a garantia das suas refeições de forma gratuita no restaurante popular. A partir dessa alimentação a gente poder trazer eles para dar cidadania, oferecer oportunidade de curso profissionalizante, oferecer oportunidade de fazer terapias. A solenidade reuniu representantes de órgãos da assistência social, bem como integrantes da Pastoral.